Mano, na moral aí, o que que tá acontecendo nesse... O que que tá acontecendo nesse série? Deixa eu entrar pra ver. Ganhamos. Ganhamos ele, rapaziada. Já posso morrer em paz. Claro, porra. Domingo... Domingo já começou como? E boca molhadinha. Beleza. Não, calma aí. Vamos fazer uma homenagem, calma aí. Véi, eu não sei nem tipo... ... quem eu olho, tá ligado? Olha aqui, ó. Essa sequência, não. Um tá almoçando aqui, o outro tá com... ...cobertor, sei lá... ... o maluco tá... Tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Negativo, coloca aquela música do Guts lá, fazendo um favor. Aí não, mano. Aí é triste. É, é tristão, é tristão, é tristão. Falei que bateu uma bad, bateu uma bad, bateu uma bad. Você pode ser feio, você pode ser tragado, mas nunca você vai ser Guts na Rida. Com essa música de fundo, meu Deus do céu. É, esse final de semana, por favor, comece esse vídeo igual uma pessoa decente, Paulo. Fazendo um favor, véi, deixa de falar besteira. Nossa, mano do céu. Eu vou até cortar o que eu falei. Pra quem não sabe, eu tenho um servidor no Discord e... Cara, no final de semana, tava umas 25 pessoas na mesma cara. Eu entrei assim, tipo, que desgraça é essa que tá acontecendo. Aí todo mundo, nossa, Paulo tá na cara, Paulo tá na cara. Mano, virou uma bagunça, cara. Virou uma bagunça tão grande. Só que uma bagunça controlada. Não sei se tá certo isso, uma bagunça controlada. Tirei meu pé do cara. Mas, mano, eu me... Carrega de desgraça! Como assim, véi? É, beleza. Esse lobby tá muito de boa, véi. E eu quero que vocês vão prestando atenção, conforme for passando as partidas. Eu vou tentar jogar, tipo, umas três partidas, mais ou menos. E, tipo, vai prestando atenção como vai mudar os lobbies. Essa daqui é a minha primeira partida do dia. Meio que descobriram a verdade, assim, sobre o sistema de matchmaking desse COD aqui. E do COD MW também, do multiplayer, né, no caso. E eu vou tentar mostrar pra vocês na prática. É, vai ser bem na prática mesmo. Mas, é, eu vou precisar que vão passando as partidas, tá ligado? Assim, vocês conseguem entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Mas, como eu tava dizendo, entra lá no servidor do Scorch, mano. Sempre, tipo... Todo dia eu tento dar uma passada lá, nem que seja pra mandar um serve. Beleza. Eu até fiquei quieto, porque eu sabia que alguém ia falar alguma coisa. Aquele último tiro foi... Varando pela parede ainda. É, é, é. O que que foi isso que eu fiz? O que que foi isso, velho? Como que eu subi no... O que? Cara, que agonia, velho. Que agonia. Eu acho que deu pra notar na tela que eu tava mandando meu mouse pra esquerda. E ele ficou meio que travando. Nossa, velho, que agonia. Que agonia. Eu acabei pegando um mousepad bem baratinho, só pra não ficar sem. Porque minha mesa é de vidro. E ele não reconhece o mouse de jeito nenhum. Né, como eu tive que comprar o Takaman, processador, memória RAM, microfone, um monte de coisa. Acabou não dando pra eu pegar um mousepad melhorzinho. Conhece algum mousepad... Ah não, velho. Ah não, mano. O que que foi isso, cara? Se vocês conhecem algum mousepad top, passa pra mim aí nos comentários. Que não seja, tipo, mil reais. Mano, quem já assistiu Ghost in the Shell vai achar isso muito parecido, né? Tá, acabou a primeira partida, 28 barra 11. Mas é, tipo, esse lobby aqui, ele tava bem de boa, né? Se meu mousepad não tivesse tão zoado, eu ia ter matado, tipo, o dobro. Mas mesmo assim, 28 barra 11, jogando com uma sniper lenta dessa... É. Esse gráfico não tá certo, porque, tipo, é a minha primeira partida do dia e... É. Sei lá, mano. O gráfico é estranho, porque não dá pra confiar muito bem nele. Principalmente quando você não fez as 10 partidas ainda. Ah, velho. Eu só quero ver como que esse lobby vai ficar, tá ligado? Tipo, com certeza vai ser pura depressão, dor e sofrimento. Já na segunda partida, tá ligado? Diretão, assim. Ó, você já vê que os caras, tipo, tão pulando, tá? O maluco tá adotado aí. É, é. Dá pra perceber instantânea a diferença que o... Que o skin matchmaking faz. Tá, eu peguei um colátero, não sei como. Meu Deus do céu, velho. É, eu não gosto muito de fazer vídeo focadão, assim, no jogo, em estatística, esses negócios, assim. Eu prefiro mais fazer os vídeos de boa. Assim, vocês têm alguma coisa daorinha pra assistir, pra dar uma risada e etc. Mas, é. Como muitas pessoas que jogam percebem, o jogo te pune por ir bem nas partidas, né? É basicamente isso. Se for chegar, assim, tipo, no ponto final da parada, é isso. O jogo te pune por ir bem. E foi comprovado. Eu tava assistindo um vídeo do Exclusive Ace. Ele é basicamente um Hayashi gringo, vamos dizer assim. Ele faz vídeo de estatística, de COD, essas paradas. É. Se você tem dúvida, porque você vai numa partida, faz, sei lá, 40 barra zero. Aí a outra tá parecendo ranqueada. É basicamente por causa do skin matchmaking, sabe? Sei lá, eu acho que é bem interessante eu falar sobre. Porque... Né, vocês tão assistindo eu jogar direto. E às vezes eu tô, basicamente, chorando em depressão profunda num mob. E pra quem não joga COD, meio que não entende, tá ligado? E eu sei que é engraçado que vocês gostam de ver eu sofrendo nas partidas. Mano, tipo, é incrível. Ai, véi. Ó, eu vou falar que tá sendo... Tá sendo doloroso, viu? Tá sendo doloroso. É instantâneo. Tipo, eu nem joguei muito bem na outra. 28 barra 11 nem é um score muito bom. Só que, tipo, aquela partida durou pouco. E eu consegui matar bastante em pouco tempo. Aí começa a acontecer isso. O jogo, ele vai te punindo mesmo, só por ir um pouco bem. Descobriram essa patente da Activision, que fala sobre um monte de coisas, sobre skin matchmaking. É... E uma das coisas é que até ter o ping, eles preferem te deixar, tipo, com 100 de ping, do que te colocarem numa sala, mais ou menos, com ping bom. Eu não sei se nenhum dos dois foi quad, véi. Mas, beleza. Até que eu fiquei feliz, porque esse lobby tá horrível. Ah, mano, aí o cara começa a campeirar. Ah, beleza. Meu jogo crashou. Ah, mano, sério. Eu fiquei muito triste agora. Eu fiquei muito triste, mano. Eu pensei que tinha perdido a gravação, mas ainda bem que salvou. Como eu já cansei de falar em vários vídeos, uma parada que eu não ligo, assim, é KD, jogar por streak, é pra pegar nuke, essas paradas, assim. Eu só jogo de boa pra dar uns quick scopes e, sei lá, tentar fazer vocês darem algumas risadas, ou então fazer alguns vídeos mais de boa. Porque meus vídeos são assim, né? Tipo, alguns são mais engraçados, outros são mais relax, mas, no geral, a intenção sempre é, tipo, fazer vocês terem um dia melhor de algum modo. Então, por mais que muita gente fale que, ah, o Paulo é o melhor sniper BR, essas coisas assim. Teve até vídeo de cara reagindo. Se eu não me engano, o Corvo também fez vídeo reagindo, eu jogando e tudo mais. Mano, tipo, eu não me considero o melhor sniper. Eu só jogo de boa, sabe? Eu só sou eu. Só sou eu. E meu objetivo não é mostrar que eu sou bom nem nada do tipo, eu só quero fazer meus vídeos de boa. Voltando no assunto lá do Discord, que eu comecei no início do vídeo, eu sou muito retardado, velho. Eu começo a falar dos bagulhos e perco totalmente a linha, mas é assim que é bom, velho. É assim que é bom. É surreal, assim, pensar que as pessoas me assistem e estão, tipo, lá no servidor o dia inteiro, tá ligado? Trocando ideia. É uma parada que, tipo, sei lá, velho. Eu só até agradecer mesmo vocês, na moral. Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês me dão. Nossa! Não, 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 não. É, aí depois de ter caído no nob todo zoado, aí eu caio de novo em um mais ou menos, ó, 30 barra 11, tipo, é. E assim vai indo, tá ligado? Como eu tô de sniper, acaba sendo sempre muito inconsistente, então, né, é basicamente esse meu padrão.